Oh, I have for you dead Oh, oh, leave it on a breath Take my hand, I'll make it nice Oh, oh, leave it on a breath É... Aqui, eu joguei aqui Porra, Bon Jovi! Por que Bon Jovi? Ah! Oi! Já que você tem essa coisa de que cantando revolta ao mesmo tempo Estou começando outro resenhando E hoje? Vou falar do disco novo do senhor John Bon Jovi Burning Brides Queria começar cantando porque Bon Jovi é uma das minhas bandas favoritas da vida Bom, então é complicado pra mim que eu sou fã Sempre tem uma esperança com o disco novo do Bon Jovi Qual o lance? Bon Jovi, desde o crush, deu uma guinada na carreira assim O CD anterior foi o These Days Que foi tipo de 95 O cara ficou 5 anos sem fazer disco Ou seja, começo dos anos 2000 E ainda meados da década de 90 O Bon Jovi sempre teve essa parada De voltar a fazer uma transição ok nas fases Relativamente Na época do crush teve um mega hit gigante sucesso It's My Life É no nível de Living a Prayer Que eu fiz a tortura com vocês no começo do programa Give Love a Bad Name Bad of Roses Always As megas músicas do Bon Jovi Acho que ele ainda teve algumas outras chances de fazer esse parecido assim Que eu acho que até ficou ok Eu gosto bastante de Have a Nice Day Do disco Eu gosto até mais do Have a Nice Day do que do crush Que é o disco que vem... Não, minto O disco que vem em seguida foi o disco que eu conheci o Bon Jovi Que é o Bounce Que foi um dos primeiros discos que eu ganhei Quando eu comecei a ouvir música mesmo assim Com os 12, 13 anos Eu ganhei o Bounce de Natal Porque eu gostava muito de Every Day E ele tem uma pegada bem rock'n'roll Assim bem pesadinha Não é nem costume muito do Bon Jovi fazer Só que é uma fase detestável Pra maioria dos fãs Primeiro dos norte-americanos A gente não viu o turnê dessa época Aqui os brasileiros Acho que adoram essa fase Porque tem Miss Understudy Miss Understudy A porra na garota Capeta Foi o final do show do Bon Jovi no Rock in Rio Eu não fui nesse show Eu fui Só fui ver Bon Jovi no Morumbi 2010 Nesse show do Rock in Rio Capeta Ficava gritando Essa porra Miss Understudy Aqui, eu joguei aqui A mulher Estava, meu irmão Numa agonia Numa aflição Pra tocar Se fosse fã Saberia que o Bon Jovi Não toca nenhuma música desse CD Foi uma época que o Bon Jovi Tava muito mal de voz Sei lá A banda ficou meio cagada E as pensações são horríveis Dessa época É muito estranho A banda não toca nada dessa época Os fãs meio que detestam Porque é ruim Porque é um CD bem legal Então voltando tudo Já fiz esse direcionamento todo É porque eu queria falar Que o Bon Jovi Depois da época do Crush E do It's My Life Resolveu virar um Pop Rock assim O Bon Jovi Na verdade Geralmente foi isso Mas ele virou mais Ele ficou Uma banda Peça garotada No ano de 2000 Só que O nível foi caindo Porque eu acho que até o The Circle Ou CD que eu fui na turnê Eu acho bem legal aquele CD Ficou com uma cara Meio U2 O Bon Jovi Tá começando a querer Ficar assim Sabe Rock família E é isso que tem No Burning Brides E esse CD Já é o primeiro CD Assim o Rich O What About Now Olha que dificuldade De falar essa porra Desse nome Difícil O What About Now Foi um CD anterior É um CD que ele é Bem ruinsinho Eu dou por aí Uma nota 3 Assim pro CD Porque ele além de ser chato É um CD que parece Que é O som é Um som genérico Qualquer bandinha nova Que tá começando aí Que é um lugar ao sol Mas não tem carisma Talento Não tem produção É muito isso Parece que é um monte de música qualquer O Bon Jovi tá ficando Uma coisa burocrática Sem sal As músicas são muito parecidas Ele acerta uma vez ou outra Num refrão Pra mim como fã É foda ver uma porra dessa Eu não fazia ideia Que eu lançar o CD agora Em agosto Fiquei sabendo Sei lá Tipo 20 dias antes Do lançamento do CD Porque eu escutei uma música Eu tinha achado Mais ou menos na época Música Acho que hoje em dia Acho que o que eu mais gosto Que é I'm Your Man Essa fase do crush Pra frente É oscilável assim Tem momentos bons E momentos bem fracos Normal Uma banda já Com muito tempo de estrada Que resolveu mudar Acertou muito na It's My Life Acerta Ok No Have a Nice Day Aí o Bon Jovi sempre teve um apelo Muito country E fez o Lost Highway É um CD bem meio termo É um CD que eu gosto Razoavelmente Assim Não é um CD foda Porque eu acho que tem hora Que ele fica meio cansativo Mas pô A música faixa Por exemplo Lost Highway É a música que eu adoro Tem algumas músicas Que eu acho bem legais Do disco Veio The Circle É um CD que eu gosto Por inteiro assim Dessa fase nova Acho que junto com o Have a Nice Day São os dois centros Que eu mais gosto É um CD de nota 7 São bons discos Assim Não são comprometedores Mas eles também O que é o normal Acho que pra maioria das bandas Que tem esse tempo de estrada Que sentar Sentar Se adaptar ao público O de vai fazer Um radioquizão Assim As músicas desse CD Podem não funcionar No show Mas o cara chega lá E ele dá um jeito Dá um riso Daquele lá dele Aquele riso Colgate Lindo Maravilhoso É aquele arcada Com a laxuxa De branquição de dente Inacreditável Como é que é branco Aqueles dentes Meu amigo Ele ri Pisca Vem com uma blusa vermelha A mulher ficou maluca Não Não Desalto Estude Me leva pra casa Aqui Eu joguei aqui Meu amigo A mulher ficou desesperada Eu tava na pista Normal Comum Mas eu tava na grade Era só 40 e 50 Mulher 40 e 50 Tá de idade Do meu lado Assim ó Gritando Difícil Mas é isso Tava eu também Lá no meio Me leva Me leva Agora eu vou falar Agora eu vou falar propriamente Do disco Burn and Ride A parada é o seguinte Eu não sei se o Richie saiu Porque ele não tava gostando Dos rumos que a banda Tava tomando Ou porque não tava mais Criatividade Não tava mais com saco Nesse disco Eles tentam botar um guitarrista Aí Não sei o nome do rapaz Que tenta fazer Jus Assim Tem uns momentinhos Que ele até consegue Na Fingerprints Que é lá pro final do disco É uma música Aquela meio que vai no violão Assim toda O jovem tenta muito Às vezes fazer uma coisa Meio do começo Da época do Crush E ele tenta fazer Uma coisa meio These days Ele tenta fazer Uma coisa mais séria Assim nesse disco Eu não sinto nesse disco Falta de esforço Por mais que tenha Um certo esforço Há também muita burocracia A falta de identidade Nesse disco Eu quando escutei Tipo as duas Três primeiras vezes O disco Eu detestei muito Falei Cacete O bagulho Acho que é tão ruim Ou pior Que o What About Now Eu falei Não Eu vou escutar mais aqui Pra fazer resenha direito E ok Melhorou um pouco Assim Mas no geral No fim disso tudo Ainda eu acho que Eu teria que escutar Sei lá Uns dois anos Todo dia Umas duas vezes Pra eu gostar do disco Eu ia gostar Só porque aquela porra Ficou grudada na minha mente Assim De verdade Eu não sei se o Bom Dia Vai conseguir fazer melhor Mais do que isso Como concepção de música Talvez ele crie Mais algum disco Com uma ou outra legal Mas Por mais que eu goste Do The Circle Nem as músicas daquela época Assim Tem muita música Que é muito memorável Acho que a última música Memorável Foi Lost Highway Mas Por mais que eu falei Mal desse disco Vou falar aqui Considerações boas Que eu achei desse disco Bon Jovi Quando ele sempre Tenta alternar No countryzinho Ele consegue Pelo menos Ser ok Life is Beautiful E a faixa título A Burning Brides Elas são bem country Life is Beautiful Aquele country Bem cheiro do Bon Jovi Country pop E tal É ok Mas aquela música passava Assim Que tipo Não vai fazer Fale na sua vida A Burning Brides Em si É uma música Que seria legal No show Isso é interessante Porque é uma música Bem divertida Cara É aquele country Bem americanosão Assim Porra É uma música Que eu gostei Cara Acho que junto Com a I'm Your Man São duas músicas Que funcionariam no show Esse disco É meio comprido Acho que é comprido Porque não é tão bom Então ele parece que é maior Do que ele é Ele tem dez faixas Então tem hora Que parece que demora Muito pra acabar E as faixas são até Relativamente curtas Três a quatro minutos Beirando assim Então deve ter uma faixa De 40, 50 minutos O disco Não é tão ruim assim Mas ele tem muita música Que é muito chata Tipo Blind Love Jesus Que música horrível De chata Eu ficava assim Passa, 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 passa Passa, passa, passa Porque a música Que começa também A Tear Drop to the Sea Ele tenta fazer uma coisa Meio balada Aquela música de aberto de disco Tipo Vamos num clima leve Místico Assim Não rola Tem coisa que não rola Nesse disco Não rola mesmo A música que seria Um dos carro-chefes Do disco Que é We Don't Run Eu acho que até o refrão Que o Bon Jovi Ele é bom nessa porra de refrão Até vai ainda Tem uma paradinha assim Que marca um pouco Mas a música também É muito chata O andamento dela Ela não é O maior problema do disco é ele Andamento, variação As batidas Uma parada muito sem graça E é foda uma banda Igual o Bon Jovi Tá fazendo isso Só pra cumprir tabela Cumprir ponto Temos que lançar um disco Poder sair em turnê É a sensação que eu tenho Com um disco E tive um What About Now Pra poder ter uma desculpa Pra sair em turnê Seria melhor até fazer Turnê de disco antigo É safadeza também Mas é uma safadeza Que pelo menos Você vai ver música Que você não vê normalmente A metade final do disco É melhor do que a metade inicial Eu acho que tem uma música ali Que eu tire Que eu acho do começo do disco Que eu acho razoável também Que é Saturday Night Give Me Sunday Morning Eu acho que é tipo A metade final Que normalmente não é A melhor metade do disco Geralmente é o começo Algumas vezes vão ver Eu falando isso aqui no programa O disco ele vai perdendo fôlego Bota as melhores músicas no começo E não equilibram bem assim Geralmente um bom disco Ele tem que ter músicas boas Do começo ao final Difícil Mas se ele não é tão bom assim Se ele não consegue sustentar inteiro Ele pelo menos Ele tem que ir até metade E parte finalzinha Assim acabar bem É isso Minhas especificações Só foram essas Falei um bocadinho Nesse vídeo aqui Essa porra Quando você é fã Você acaba falando mais Do que você quer E eu dou 5 pro disco Cara E se ela escuta Se você é fã do Bon Jovi Deixa seus comentários aqui embaixo Como a galera tem feito Tô achando isso muito maneiro Conversar com vocês Ver a opinião de vocês Podem pedir mais discos aí Eu não sei se eu vou conseguir fazer As resenhas todas Porque é muito disco pra resenhar Não sei se eu vou conseguir Falar de tudo Que eu gostaria de falar aqui Então galera que tá pedindo Mesmo que demore Às vezes o disco Eu vou tentar fazer Minha intenção era fazer Mais de 2 reviews por semana Mas é impossível Até por causa de tempo E de edição O que você tem que fazer Você já sabe o que você tem que fazer Você tem que compartilhar Curtir Fanpage Canal Vídeo Beijo Até a próxima Valeu cambada Tchau 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 Tchau